E aí galera, eu não sinto isso. Ei bai, tá afastando que posso ir no domingo? Do sábado? É, ninguém tá afastando. Você quer ir no domingo? Acho que é ir no sábado mesmo. É melhor. Vamos estar aqui. A gente chegamos a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8, parte 9 e parte 10. Agora estamos na parte 11. Estamos na parte 11 agora. A gente tá passando todo o sábado. Parte 10 agora. Vamos aqui, a gente tava aqui, alguma coisa. Dos mais. Chegamos a neve aqui de 8. Chegamos a neve aqui de 8. Chegamos a neve. Chegamos a neve. Meninos, faz conversa. Estamos conversando. Estamos conversando com os galos. Os galos? O que? Não é de uma banha, não é de uma banha. Estava conversando com a Margonha. Pegou poeira. Mas é melhor nós rirmos no sábado. Quem não sabe, é o cara que faz o pau certo. Vamos começar por alguém? Pronto. Vamos começar por alguém. Agora não sabe. Agora não sabe. Agora não sabe. Você está sentindo? Você está sentindo? Eu estou 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 sentindo? Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O Flamengo era campeão, não sei de que lado, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo. O Flamengo era campeão, não sei se era da Copa do Flamengo. Ah, o que é, ah, o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dois, três, quatro, oito, 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 oito. Acho que tá bom. Isso aqui é assim. Temos a Estê aqui, galera. Vamos emitir a porta aqui das teóris. O Angus tava vistas. Aí galera, o Angus tava aqui a provis de Vênus. Vamos emitir a porta aqui no solar. Olha galera, posso emitir a porta aqui. Temos vinte e oito estes aqui. Vamos emitir a Gênesis. e o Estê. Castor. Colna A gente estava no gelo Estava no castor Então só Vamos E ai galera Vamos aqui amicar a força de Vena o negócio é igual eu tô faltando a ponte da lua Pronto, só tá com ficha aqui, vista. Não, vamos comer, vamos salvar aqui o nosso querido Júpiter. A gente tá falando de todos os planetas institucionais, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Célis, Foto Júpiter, Sapélix, Planeta e Gasolão, Foto Júpiter, Saturno, Ano e Metuno, Foto, Foto Planeta não, Portão, Célis, Cílios, Célis, não Cílios, acredito hoje, é Célis. Hum, tá dizendo. Vamos, os satélites, a luz, as teóis, as teóis, as teóis, as teóis. Não estava aqui o Júpiter, é um planeta que é azul, Júpiter, é o maior planeta do Solares, tá, quinto bem longe do Sol. Temos só onze estrelas, mas estava ao topo. O ano que trabalha às vezes, deve ficar muito forte. Poxa, ele tá vendo. Poxa, ele tá vendo. Poxa, ele tá vendo. Poxa, ele tá vendo. A grande movimento. O grande ponto é mesmo. Eita. Tá bom. Ótimo. Muito bom. Pode ir pra ver. É, eu vou pra ver. É. Tá vendo? Tá vendo, nós seis horas. Daí, nós seis horas, ó. Esmeralda. É, eu vou pra ver. É, eu vou pra ver. É, eu não vou pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.